18 de dezembro de 1994, Port Elizabeth, África do Sul. Uma mulher morena, alta e bonita, não imaginava que naquele dia viveria uma das histórias mais inacreditáveis já vividas por um ser humano. História essa que mostrou até onde a força do espírito humano pode chegar, tornando essa história uma daquelas que chega a se tornar difícil de acreditar. Mas garantimos que essa história é real. Oi gente, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e você está no canal da Fato Sinistros. Sejam muito bem-vindos. A história de hoje é uma história realmente muito sensível. Então, devido a isso eu peço para que quem tenha qualquer tipo de sensibilidade com violência saia desse vídeo agora, procura outro vídeo aqui no nosso canal, não sai do canal, sai do vídeo. E vai assistir outro vídeo porque realmente esse conteúdo não é recomendado para todas as pessoas, principalmente as sensíveis. Mas antes de começar essa história, eu quero fazer aqueles pedidos de sempre para vocês. Quem ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve. E quem já tiver e não tiver ativado as notificações, ativa. Para você não perder nenhum vídeo sinistro mais a partir de agora. Ah, gente, se vocês forem deixar comentários, que são muito bem-vindos, deixa aqui no YouTube. Porque muitos seguidores nossos do Instagram aqui, muita gente está assistindo o vídeo aqui e volta lá para o Instagram para comentar. A gente agradece demais, mas a gente está precisando crescer nessa rede social aqui. Então, qualquer coisa de engajamento que você pode dar para os nossos vídeos é muito bem-vindo. Pode ser? Então agora, bora para a história. Alison Botta nasceu em 22 de setembro de 1967, em Port Elizabeth, na África do Sul. Seus pais se divorciaram quando ela tinha apenas 10 anos. E Botta passou a maior parte de sua infância morando com o irmão e com a mãe. Em seus primeiros anos de vida, ela levou uma vida muito normal. Ela era uma garota popular do ensino médio, sempre muito confiante e comunicativa. Depois de se formar, ela decidiu viajar por vários países do mundo. Até que resolveu voltar para Port Elizabeth, onde começou a trabalhar como corretora de seguros. Um trabalho que ela gostava. Depois de passar uma tarde agradável na praia com os amigos, Alison foi com eles para o seu apartamento, onde eles foram comer pizza e jogar alguns jogos de tabuleiro. Quando a maioria do grupo resolveu ir embora, tinha uma amiga, a Kim, que não tinha carro. E devido a isso, Alison se ofereceu para ir levá-la em casa. Assim foi feito. Isso aconteceu mais ou menos por volta de uma hora da manhã. Depois de deixar a Kim, Alison voltou para o seu apartamento. Quando chegou lá, ela percebeu que a vaga que rotineiramente ela colocava o seu carro estava ocupada. Devido a isso, ela teve que buscar uma outra vaga. De preferência, o mais perto possível do seu prédio. Foi isso que ela fez. Até que ela achou uma vaga logo embaixo de uma grande árvore, que fazia muito escuro, fazia uma sombra muito grande nessa vaga. Ela prontamente colocou o carro lá. E quando ela se virou para trás para pegar umas roupas limpas que estavam lá, ela sentiu uma rajada de ar quente abrindo a porta de seu carro. Ali, ela se deparou com um homem alto, magro e loiro, com uma faca na mão. Alison se assustou e ele imediatamente mandou ela ir para o banco de passageiro. Caso contrário, ele tiraria sua vida. Aterrorizada, Alison fez exatamente o que ele mandou, porque ela temia pela sua vida. O homem assumiu o controle do carro e começou a dirigir em alta velocidade. Ela até pensou em pular do carro em movimento, mas se viu congelada. Então, ela implorou que ele pegasse o carro, mas a deixasse. Ele se recusou. O interessante é que no carro, ele disse que não tinha intenção de machucá-la. Ele, inclusive, se identificou como Clinton. Nesse momento, eles estabeleceram um tipo de diálogo, que deixou Alison um pouco mais tranquila. Ele disse a ela que, na verdade, só queria o carro por uma hora para que ele fosse fazer uma cobrança de uma dívida. Ela preferiu acreditar para se manter calma. Clinton os levou para as principais ruas de Portland, Elizabeth, e viu a pessoa que ele estava procurando. Esse homem, cujo ele chamou de Theus, logo entrou no carro, para o pânico de Alison. Porque agora, não era mais apenas só um homem, eram dois. Alison, numa situação completamente desesperadora, estava dentro do carro com dois homens estranhos. Eles começaram a dirigir pelos arredores de Porta Elizabeth. Uma área que era bem afastada da cidade e que era tida como perigosa. A própria família de Alison sempre dizia para ela não andar por aquela área. Gente, o que aconteceu a seguir ficou marcado na memória do povo sul-africano. E agora está ficando marcado na memória de pessoas no mundo todo que gostam de assistir esse tipo de vídeo, porque essa história viralizou de uns tempos para cá. Mas voltando para a história, quando eles pararam na mata, Alison sabia que algo muito ruim estava para acontecer. Eles disseram a ela que fariam sexo com ela e perguntaram se ela iria reagir. Alison, que não tinha a menor ideia de como lutar, disse que não, que ela não ia reagir. Assim, eles a violaram de todas as formas. Depois, eles tentaram assufordar e ela acabou meio que perdendo a consciência. Ela foi então esfarçada pelo menos 35 vezes, principalmente na região de seu abdômen. Quando eles achavam que Alison finalmente estava morta, uma de suas pernas teve um espasmo. Temos, então decidiu fazer algo que não lhe sobrasse chance. Então, eles fatiaram o pescoço dela pelo menos 17 vezes. Praticamente, a degol... As declarações que Alison fez na época realmente são muito marcantes. Olha o que ela disse, abre aspas. Tudo que eu podia ver era um braço se movendo em cima do meu rosto. Esquerda e direita, esquerda e direita. Seus movimentos estavam fazendo um som. Um som molhado. Era o som da minha carne. Segundo Alison, a sua mente lutou para entender o que estava acontecendo ali. Inclusive, ela disse que não sentia dor. Provavelmente, pelo fato de ela estar no mais alto nível de adrenalina. Quando os homens finalmente recuam, Alison os ouviu admirando seu trabalho e falando em africanês. Abre aspas. Você acha que ela está morta? Um perguntou. O outro respondeu. Ninguém sobrevive a isso. E era o que realmente parecia para qualquer pessoa que visse o estado da Alison. Aparentemente, satisfeitos com o que eles tinham feito, eles foram embora. Mas mal eles sabiam que Alison Botta ainda estava respirando. Deitada, sozinha, em cima de areia e vidro quebrado, Alison pensou que não resistiria. E decidiu deixar uma pista do que aconteceu com ela. Então, gente, o que ela fez? É algo que, sinceramente, para mim foi inimaginável diante do estado que ela estava. A força dela realmente é algo impressionante. Assim, ela resolveu escrever o nome dos dois homens na areia. E logo abaixo, ela escreveu uma mensagem para a mãe dela, dizendo que a amava muito. Eu achei uma atitude tão linda em pensar que naquele momento mais difícil da vida dela, ela ainda conseguiu pensar na mãe dela e deixar uma mensagem de amor para ela. Mas, após esse momento, Alison percebeu que teve uma experiência fora do corpo. E ela disse que teve, naquele momento, que decidi entre morrer ou lutar pela sua vida. E nesse momento, ela percebeu que ela poderia, sim, sobreviver. Então, ela viu que próximo de onde ela estava, tinha uma estrada, pois podia se ver faróis passando pelos arbustos. Assim, ela pensou que se ela conseguisse chegar até a estrada, alguém poderia ajudá-la. Quando Alison se moveu em direção aos faróis, somente aí ela percebeu a gravidade dos ferimentos dela. Quando ela se levantou, sua cabeça começou a cair para trás, já que ela tinha sido praticamente decapitada. Enquanto isso, ela também podia sentir algo viscoso saindo do seu abdômen. Sim, gente, eram seus intestinos. Dessa forma, ela resolveu pegar uma blusa jeans que ela estava vestida e comprimir essa blusa contra seu abdômen para poder segurar. E com a outra mão, ela começou a segurar sua cabeça. Ela chegou a cair algumas vezes, mas sempre conseguia se levantar e continuar seu trajeto. Sim, gente, isso é algo que a gente só vê em filme e pensa que na vida real não acontece. O caso da Alison realmente é uma história de filme de terror. Felizmente, a Alison não precisou esperar muito tempo. Primeiro passou um carro que se recusou a parar. Diante daquela cena, né, que realmente era assustadora. Eu acho que é uma situação bem complicada, né, gente? Vocês que estão assistindo, você pararia o carro diante dessa cena? Deixa a tua resposta nos comentários. Para a gente saber se a maioria pararia ou não pararia. Logo, um segundo carro apareceu. Um jovem estudante de veterinária chamado Tia Iliard, de Joanesburgo, que estava de férias em Porto Elizabeth, viu Alison deitada no chão da estrada e parou. Ele usou seu treinamento veterinário para colocar a tireoide exposta de bota de volta para seu corpo. Então, Tia sabia que existia um hospital por volta de 20 minutos do local onde eles estavam. Assim, ele achou mais seguro pedir para uma ambulância ir até o local, pois transportar a Alison sem os devidos cuidados poderia ser fatal. Então, ligar em 1994, sim, gente, a Alison, ela foi tão protegida que a pessoa que parou para ela tinha um aparelho de celular em 1994. Uma coisa que era muito rara, porque esse era apenas o início da era dos celulares, então poucas pessoas tinham. Mas o que eles não contavam é que o resgate, que deveria chegar por volta de 20 minutos, demorou quase uma hora para chegar até o local. Ao chegar no hospital, os médicos ficaram atordoados, realmente chocados com o que eles viram. Um médico chamado Alexander Angelov disse mais tarde que nunca tinha visto ferimentos tão graves em seus 16 anos, na época, praticando medicina. E aí vocês imaginam a gravidade da situação. Então, duas enfermeiras que estavam acostumadas a ver as situações mais chocantes possíveis desmaiarem. Toda a equipe médica que estava de plantão no hospital foi convocada e Alison começou a ser operada. A operação foi um grande sucesso. O tempo foi passando e ela foi se recuperando lentamente. Enquanto ela ainda estava em estado muito grave e respirando por tubo, a polícia estava inquieta para poder prender os culpados. Então, eles resolveram fazer uma visita a Alison no hospital. Chegando no hospital, os médicos falaram que não seria possível a Alison falar com eles. Primeiramente, porque ela estava em estado muito grave, não poderia se emocionar. Segundo, porque ela estava com um tubo, né? Ela não estava falando. Mas eles falaram que queriam apenas que ela reconhecesse as fotos e queriam tentar. Então, os médicos resolveram deixar a polícia tentar falar com a Alison. Chegando lá no quarto onde a Alison estava, eles mostraram fotos de possíveis suspeitos. E a Alison reconheceu exatamente os dois homens, apontando, obviamente. Mas a polícia falou que não seria suficiente para que eles fossem presos. Que a justiça não ia aceitar apenas ela apontando. Então, ela precisaria falar. Os médicos falaram imediatamente que isso não seria possível porque a Alison estava entubada. E se tirasse o tubo dela, provavelmente ela morreria. A Alison, como uma mulher forte que se mostrou desde o começo dessa história, relutou e, através de sinal, ela disse que queria falar. E assim foi feito. Tiraram o tubo da boca da Alison, mesmo ela correndo risco de morte. E ela falou quem eram e, inclusive, o nome dos dois. Logo depois, felizmente, deu tudo certo. Alison foi entubada novamente. E a declaração de Alison, dizendo que em foram os culpados, rapidamente levou à prisão dos dois. Clinton, vulgo Clinton, era, na verdade, Franz Detoitte. E o outro, de fato, era Theos. O nome dele era Theos Gruger. Dois satanistas ritualísticos que já eram conhecidos por violência contra as mulheres. O julgamento. Em 1995, um ano depois do crime, o julgamento parou a África do Sul. Ambos foram considerados culpados e condenados à prisão perpétua com direito a condicional. Acontece que, em 2021, eles ficaram elegíveis para pedir a liberdade condicional. Eles fizeram isso, mas, felizmente, não foi aceito. E eu espero que assim continue sendo. A pergunta que não quer calar. E a Alison, como ficou? Após esse terrível episódio, a vida de Alison mudou muito. De uma mulher alegre, ela se tornou depressiva e sofria muito com as cicatrizes físicas e emocionais que o crime deixou nela. Inclusive, ela não conseguia trabalhar. Mas, com o tempo para se recuperar, ela decidiu que precisava enfrentar o que havia acontecido com ela. Então, Alison Bota logo começou a viajar ao redor do mundo contando sua história em, pelo menos, 35 países. Ela foi a primeira mulher da África do Sul a falar abertamente sobre o estúdio e ajudou, inclusive, a inspirar outras vítimas a também falar. Abre aspas. Em 1995, ela ganhou o prestigiado prêmio Coragem Além do Normal e o prêmio Mulher de Coragem, da revista feminina. Ela também foi homenageada como cidadã do ano de Porta Elizabeth. Ela escreveu um livro contando a história da sua vida. O livro se chama I Have Life, Alison Journey. Eu não achei o livro em português, tá, gente? A tradução livre seria Eu Vivo, A Jornada de Alison. Vocês podem procurar e, de repente, achar, né? Em 2016, a história de Alison também se tornou um filme chamado Alison. Eu pesquisei pra poder indicar pra vocês onde é que esse filme estaria. Eu vi que ele só tá sendo veiculado nos Estados Unidos, na Amazon Prime. Eu não sei, talvez, nesses sites que tenham filmes, vocês podem achar. Eu imagino que é um filme que realmente deve valer a pena a busca. Gente, mas pra Alison, talvez, provavelmente, o maior prêmio de todos que ela recebeu na vida, depois da vida, obviamente, que ela conseguiu renascer, foi... Ela teve dois filhos, mesmo com todas as lesões que ela teve na região do abdômen, ela conseguiu ter dois filhos. O primeiro foi nove anos depois que tudo aconteceu, mesmo os médicos dizendo que dificilmente isso iria acontecer. Realmente, é milagre atrás milagre. Lembra do estudante de veterinária que ajudou a salvar a vida de Alison? Pois é, ele resolveu mudar, após esse fato, de profissão e estudar medicina. Sim, Tian fez os partos dos dois filhos de Alison Bota. Lindo, né? Eu achei linda essa parte dessa história. Realmente comovente pra mim. Profissionalmente, a Alison hoje é uma das palestrantes motivacionais mais reverenciadas do mundo. Ela também é uma das figuras mais inspiradoras da África do Sul. E por tudo que ela viveu, ela realmente tem falas muito fortes, que eu resolvi separar duas pra vocês. Abre aspas. Problemas, dificuldades e traumas são servidos a todos nós. E às vezes, podem ser divididos de forma muito injusta. Lembre-se de que você não precisa assumir a responsabilidade pelo que os outros fazem. A vida não é uma coleção do que acontece com você, mas sim de como você respondeu ao que aconteceu com você. Gente, felizmente essa história teve um final feliz, mesmo que de uma forma inacreditável. A gente chegou ao fim do caso sinistro de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários pra falar o que vocês acharam do caso de hoje. E eu tô aceitando também sugestão de pauta, tá gente? Porque a gente tá começando agora no YouTube, a gente ainda tá assim, um pouquinho perdido. E toda a ajuda de vocês, não só pro engajamento, mas até em sugestão de pauta pra gente, é muito bem-vinda. Pode ser? Então, até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.